Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero bem que sim. Eu sou a Belinda Silva do canal, Belinda Silva Cates e Socolentas. Espero que vocês se encontrem todos bem. Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Hoje vou fazer aqui dois potes novos, com estas seculentas todas estão aqui no chão, estão a ver? Porque assim elas ficam aí, fica mais bonito, tem mais espaço para crescer e tem mais, e ficam com os potes mais preenchidos, mais bonitos. Aqui tem várias espécies, tem calanchões, tem aqui abérias, tem crásulas, tem aqui estas orelhas de gato, tem muitas espécies aqui. E então, eu vou fazer assim, umas novas floreirazinhas, faz de conta que isto são potes, mas eu faço como ficou estes, olhem como ficou lindo, como eles estão a ficar cheios, olha. E então, eu vou preenchê-los, vou replantar isto tudo e depois mostro-vos ao fim, porque para estar a filmar e a plantar ao mesmo tempo, me dá muito jeito. E então, vou plantar isto tudo e depois eu mostro-vos quando tiver os potes preenchidinhos, todos linduchos, está bem? Bem pessoal, já está a ganhar forma. Já coloquei aqui estas crásulas, estão a ver aqui? Coloquei aqui estas crásulas, que elas estavam num base, e estavam a ficar muito feitas, muito estioladas. Coloquei aqui estas equiabérias, aqui, olha. Isto é tudo feito de mudas, de folhinhas. Estas equiabérias foram todas de folhas. E então, pus aqui estas orelhas de gato, vamos ver. Pus esta aqui, que nem sei a identificação dela. Neste pote, já coloquei aqui uma crásula também, aqui esta. Até pusei aqui na terra, que é para ela ir... Ver se agarra a terra, porque estava assim a pôr uns raizinhas no colo. No colo, e pus esta aqui. Esta aqui foi de uma haste floral, vocês estão a ver, olha. Já tem aqui uma muda, duas mudas, três mudas. Mas eu vou deixá-la ficar assim. Ou talvez, se calhar, vou tirar esta aqui do fundo, que vai ficar aqui enterrada. Olha, vê. Vou tirar esta, esta mudinha aqui, olha. Estão a ver aqui uma mudinha. E então, assim, esta já fica aqui, esta galanchoi. Coloquei, fica aqui assim. Esta mudinha, depois coloco-a num vaso. Também coloquei aqui estas orelhas de gato. Mas são diferentes. Estas têm um tom acastanhado. Vamos ver. E estas têm outro tom. É meio acinzentado. E estas são acastanhado. Pronto. E agora vou colocar aqui mais umas... Estas que tenho aqui no chão. Estas duas gigantes que estão ali. Já têm que vir para aqui, porque elas estão... Já puse aqui terra da tomácia. Não sei se vocês viram. Viram que eu puse aqui terra da tomácia. E então, vocês veem aqui. Sabem o que é isto? Isto é com chonilha. Vão a ver? Tenho que fazer tratamento a isto. Estas manchinhas brancas que vocês veem aqui é com chonilha. E então, o que é que eu vou fazer a isto? Vou tirar estas folhas velhas todas. Vou lavar isto tudo. Bem lavado. Depois vou-lhe pôr o produto das chonilhas. Mas como tenho aqui terra da tomácia no substrato, talvez já vá fazer o efeito. Mas se não fizer, eu depois coloco mais um pouco misturado com água e rego. Porque isto aqui, isto é um problema. Por isso é que ela não desenvolvia quase nada. Estão a ver? E então, vocês têm que ver. Quando as plantas estão num base e não desenvolvem nada, é alguma razão que se passa no substrato. E neste caso, olhem, veem aqui. Tanta mancha branca. Esta mancha branca é as conchonilhas. Pronto. E então, vamos lá. Vou fazer um tratamento a elas. E vou continuar aqui a colocá-las aqui. Esta aqui. Esta aqui nunca cresceu. Não sei porquê. Gosto muito dela. Mas esta nunca cresceu. E não tem problema nenhum na raiz. Não sei porquê que ela não cresceu. Vamos a ver se ela agora se desenvolve aqui nos potes. E então, vamos lá continuar a plantar para depois vocês verem o resultado final. Olhem, pessoal, como ficou. Agora vou regá-las. E barrer este lixo todo que está aqui no chão. E regá-las bem regadinhas. Que é para a terra de tomar-se e infiltrar-se aí bem no substrato. E olhem como ficou fantástico. Elas estão sujitas com terra, mas isso sai já quando eu meter um bocadinho de água. Estão a ver? Olhem. Aqui ainda fui buscar. Mas esta agavoide aqui. Esta agavoide aqui. Estas aqui. Estas equeiabérias aqui. E isto aqui. Este pote aqui é quase tudo equeiabérias. Só menos esta calanchoi. Esta calanchoi. Estas orelhas de gato. E aquela... E aquela... Ai, que esqueci-me. Craço. Esta craço. E então, o resto é tudo aqui a bérias. Estas agavoides. Bom encher isto quando estiver tudo grande. Fica aí os vasos super, super cheios. E então, deste lado, ficou assim. Ficou com estas equeiabérias ali também. Aquelas orelhas de gato. E assim. Está preenchido. Agora, vou dá-lhe uma regadelinha, como disse. E de seguida, vocês já veem como ficou prontinho. Prontinho. Vem, pessoal. Já está cá prontinho, regado. Tudo no citinho. Olhem para aqui. Depois eu faço a atualização delas. Quando elas estiverem mais cheinhas. Vamos fazendo a atualização. Está bem? Prontos. Espero que vocês tenham gostado mais deste pequeno vídeo. Subscrevam-se. Deixem o vosso like. Compartilhem com os vossos amigos. E ajudei-me a crescer o meu canal. E é isso, pessoal. Fiquei com Deus, nosso Senhor. Beijinhos. Até ao próximo vídeo. Tchau, tchau. Tudo bom e muita saúde. E aí... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.